Começamos a edição de hoje falando do feriado de Corpus Christi, com o objetivo de diminuir o número de acidentes e reforçar o efetivo policial em locais estratégicos do Estado, o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviária da PM intensifica desde hoje a fiscalização nas principais rodovias estaduais de Mato Grosso. Sobre esse assunto, o repórter Tirindo da Notícia José Porto tem mais informações para você. Vamos ver. O Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar fará, claro, um pente fino nas rodovias e estarão atentos aí os policiais a toda a movimentação, principalmente nos trechos de estradas aqui na Baixada Cuiabana, que dão acesso a pontos turísticos como Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora da Guia, quem vai para a região norte do Estado, Rosário Oeste, Nobres, como também, claro, alguns trechos do interior, onde a polícia também cuida de rodovias estaduais e que tem um fluxo muito grande. Em todo feriado prolongado, o pessoal sempre aproveita para realizar viagens para a cidade circunvizinha aqui da Baixada Cuiabana. Então, o Batalhão de Trânsito sempre realiza operações de fiscalização nesses períodos, intensifica o policiamento, incrementa o efetivo com o emprego maior de número de viaturas e realiza aí no decorrer de todo o feriado prolongado operações diversas, com fiscalização aí dos condutores através de aparelhos de etilômetro, fiscalização nas condições de trafegabilidade dos veículos, para que haja aí sim uma maior segurança no trânsito no decorrer de todo esse feriado prolongado. Nós estaremos batendo duro em cima da fiscalização, principalmente aqueles condutores que insistem em assumir a direção do veículo após ingerir bebida alcoólica, porque acaba que esses condutores aí colocam muito em risco a vida dele e a vida de várias pessoas que estejam trafegando. Então, nós intensificamos a fiscalização em vários pontos das nossas rodovias aí, buscando retirar de circulação esse condutor, que insiste em assumir a direção do veículo após ingestão de bebida alcoólica. O condutor aí, antes de qualquer viagem que ele for realizar, ele tem que verificar primeiramente a condição dos pneus do seu veículo, se ele tem condições ou não de utilização. Verificamos também a questão dos faróis dianteiros, bem como a lanterna traseira do veículo, porque caso o condutor venha a trafegar aí no período noturno, também ele pode colocar em risco se tiver em mau funcionamento esses equipamentos do veículo, e sempre utilizando cinto de segurança, né? Para que caso ocorra algum tipo de mal, ele possa, sim, conseguir sair com menos gravidade possível, e a gente estará ali para buscar reduzir esse tipo de situação. O Batalhão de Trânsito estará com equipes dispostas aí durante todo o feriado prolongado, realizando a fiscalização e cobrando duro, se possível aí, em caso de infrações graves, até levando para a delegacia e tirando de circulação esse condutor, para que ele venha responder pelos seus atos mal praticados. E sempre, consciência, tranquilidade e paz, que todos poderemos curtir o final de semana com tranquilidade. Com as imagens do João Páscoa e o apoio técnico do Elton, José Porto para o Cidade Alerta Mato Grosso.